Olha a palavra que Deus mandou te entregar, meu Deus do céu, é forte demais, é muito forte isso aqui, não passa esse vídeo não, deixa Deus falar com você em nome de Jesus, olha o que o Senhor está dizendo para você, Salmo 30, olha isso, olha a boca de Deus, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, agora escuta isso aqui, lê comigo, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, eita glória, oh glória, eita Deus grandão, olha só, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, isso vai acontecer na tua vida aqui, a alegria vai vir pela manhã, Deus vai trazer alegria para você, o Espírito Santo já está confirmando no teu coração, que isso aqui vai acontecer na tua vida, eita glória, mas a alegria vem pela manhã, você pode estar chorando agora, você pode até estar chorando, mas vai vir a alegria para você, olha o que ele diz, quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado, a gente às vezes pensa, que nunca vai passar por alguns problemas, que muita gente enfrenta, não é verdade? às vezes você passa por problemas, que você fala, meu Deus, eu achava que eu nunca ia passar por esse problema, eita glória, oh glória, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, o Senhor está dizendo, vai vir a alegria para você, vai vir a alegria, não pare, não desista, não se entregue, não baixa a sua cabeça, porque a alegria vai vir para a sua vida, deixa eu virar a câmera para orar para você agora, agora em nome de Jesus, eu quero olhar nos teus olhos, é assim que vai acontecer na tua vida, você pode estar passando agora momentos de choro, de tristeza, de pranto, de angústia, mas o Senhor está dizendo na palavra dele, a boca do Senhor disse para você, vai vir a alegria, vai vir a alegria para você, eita glória, eita glória, glória, coloca seu nome aqui, para eu orar para você agora, vai, põe seu nome aqui, que eu quero orar para você, em nome de Jesus, está vendo esse coraçãozinho aqui do lado, toca nesse coração, para você curtir esse vídeo, deixa o coração vermelho, já segue aqui o sobrevivente da fé, quero você me seguindo, para você estar debaixo da minha fé, junto com a tua família, para eu cuidar de você, em nome de Jesus, glória a Deus, mande um mimo, para abençoar o trabalho do homem de Deus, está bom, mande um mimo, não esqueça não, abençoe o trabalho do homem de Deus, com o teu mimo, no nome do Senhor Jesus, eu vou orar agora pela tua vida, e depois que eu orar, você compartilha esse vídeo, está bom, Senhor Deus, glória a Deus, glória ao teu nome, move a tua mão, Senhor, e traz um tempo de alegria para essa pessoa, chega de chorar, chega de sofrer, chega de padecer, chega de gemer, mas um tempo de alegria o Senhor vai trazer para a tua vida, eu profetizo com toda a minha fé, em nome de Jesus, diante da palavra do Senhor, a alegria do meu Deus te alcança, para a glória do Senhor, amém, graças a Deus, diga graças a Deus, diga eu tomo posse, em nome de Jesus de Nazaré, olha, como eu disse, né, tem situações que acontecem com a gente, que a gente fala assim, eu pensei, meu Deus, que nunca ia passar por uma situação dessa, o Davi disse isso, e ele passou, ele achava que nunca ia passar por aquele problema, e passou, mas Deus trouxe a alegria e está trazendo para você também, em nome de Jesus, amém, olha, me segue, tá, segue aqui o Sobrevivente da Fé, em nome de Jesus, pega esse vídeo e compartilha para 12 pessoas, é, compartilha para 12 pessoas, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, queria ficar mais tempo aqui com você, mas o vídeo só pode ser 5 minutos, mas... ... ... ...